Concentração média dentro da esfera em função do tempo Deu esse perfil aqui E esse aqui é o gráfico da concentração Esse é no meio É o gráfico da concentração e a distância em função do tempo Olha o perfil dele As contas parecem que estão certas O problema é esse aqui O problema é que no tempo zero E na distância zero Ele está dando muito alto Está dando bem maior do que a concentração